Equação de segundo grau, vamos resolver essa questão. Primeiro, vamos passar esse 12x para o outro lado e igualar a equação a zero, que vai ficar 4x ao quadrado mais 9 menos 12x igual a zero. O A é sempre quem está acompanhando o x ao quadrado, no caso aí é 4. O B é sempre quem está acompanhando o x elevado a 1, no caso aqui é o menos 12. B é igual a menos 12. E o C? O C é sempre quem não tem x, no caso aí é o 9. Delta é igual a... A fórmula de Delta aqui, B ao quadrado menos 12 ao quadrado menos 4 vezes A. A que é 4, né? Vezes C que é 9. Delta é igual a 144. 4 vezes 4 vezes 9 vai dar 144. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Menos 144. Delta é igual a... 144 menos 144, zero. Vamos fazer o uso dessa fórmula aqui agora. X é igual a... Menos B. Menos B. Quem é B? Menos 12. Mais ou menos... Raiz de Delta... Raiz de Delta, raiz de zero... Sobre 2 vezes A. Quem é A? 4. X é igual a... Menos com menos, mais. Então, 12, né? Mais ou menos, zero. Raiz de zero é zero. Sobre... 2 vezes 4, 8. X linha é igual a... 12 mais zero. Dividido por 8. Então... 12 mais zero, 12. 12 dividido por 8 é o mesmo que... 3 dividido por 2. 3 sobre 2. Solução é igual a... A de chave. 3 sobre 2. Fecha a chave. A. Como é bom estudar matemática.